Gente, tô montando as coisas do Theo. O Theo vai fazer três anos, então eu aluguei esses kit, kit peg monte aqui na minha cidade, ó. Daí tem os personagens, ó, que dá mais bonitinho. Daí eu vou... Tô montando aqui, ó. Já coloquei o pano nesse aqui, agora vou colocar nesse aqui. Eu acho isso aqui muito prático, porque além desse barato, é muito bonito, né? Porque eu prefiro pegar esses aqui do que tá pagando essa decoração camisca. Por esse aqui eu paguei 120 reais. Então eu achei um preço bem bom. E fica uma cor pra decorar a festinha. Olha que amor da mãe. Mais um montadinho. Agora eu vou botar o arco nesse aqui agora, esse é o painel. E esse é o grande. Agora eu vou montar esse maior aqui. Deixa eu tirar um pouco dessa coisa aqui. Ó, e vou montar esse maior, esse grandão aqui. Acho que é esse aqui, será? É. Deve ser o da Mônica. Hoje é quinta-feira e eu tô testando pra ver como é que vai ficar, porque o aniversário dele é domingo. Sábado, é, quarta-feira, dia 17 mesmo, nós fizemos o bolinho dele lá no papai. E domingo agora eu vou fazer aqui pra minha família, aqui em casa. Então. Ai, que lindo! Olha só que lindinho. Pronto. Agora eu tenho que... Acho que eu vou... Pegar o painel. Olha o bolo, que lindo. Olha o bolinho, que amor. Vai o bolinho aqui, daí aqui vai a vela. Vou botar até o três anos. Acho. Depois eu ajeito direitinho como é, como tem que ser. Gente, agora eu vou montar o painel, ó. Eu já, eu já montei as estruturas ali, ó, dos redondos. Agora eu vou montar o painel que vai o tecido. Primeiro eu vou começar com a base, vou botar a base aqui. Vou colocar essas duas aqui, ó, pra deixar, pra começar a dar altura, né? Depois eu vou pegar a base do arco, vou colocar aqui. Ó. E agora... Daí aperta, né? E agora eu vou começar a montar o arco aqui. Ó. E... Vamos para o outro lado. Gente, eu vou arrumar agora a mesinha, tá? Essa mesa aqui eu vou botar os doces e os salgados, tá? Essa aqui, ó, onde tá o bolo de guloseimas. E aqui o cenáriozinho onde a gente vai tirar as fotos, ó. Ó, aqui onde vai ser tiradas as fotos, tem o balão dele que já tá meio murcho. E, ó, o bolo de guloseimas ali que eu já mostrei. E aqui eu vou deixar a mesa que eu vou preparar os doces e os salgados. E aqui eu vou deixar a mesa. E aí, ó... E aí galera Tracados no bolo Pega, pega Ai, bananinhas Ah, vale, gosta do ursinho, né? Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida É big, é big É big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, chim, bu Té, é, 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 é Assopra Aê Ai, assopra Vamos derrubar Tchau 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 Tchau